Bota todas no meu quarto, eu tenho louca até de cabeça pra baixo É o tamanho da bunda, daquela gostosa, sentando de costa me faz toda paz Não toca na chains, bitch, sai, bitch, dessa que eu jogo dinheiro, bitch Cê nunca viu tanto peixe, aproveita só hoje, depois não vai ter, bitch Me perguntaram quem colocou todas essas mina Nem de mim, cê vai ser preso por pote de arma e droga, seu pico feliz Esse dinheiro que cê tá jogando é de quem? Me quis, porque cê tá de cueca e porque tem pó branco aí no nariz Na verdade eu paguei todo mundo pra tá nessa porra de festa As mina que tá no quarto só tava esperando pra ter o que não presta Ô seu juiz, tenho grana, só passa sua conta que eu faço uma preza Eu não sabia que a loira era sua filha, que sua não presta Preto rico, memos, Deus tenta pra caralho, né? Cada carro que cê pega cê troca de jóia e também de mulher De verdade cê me é